E aí, e você ganhou na loto, foi? Seu filho da puta! E aí, pessoal, bem-vindos! Estamos aqui com mais um episódio de Zodcast! Aê! Cheers! 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 É meu copo, dá uma pivinha, desculpa! E aí, cara! Não tem dentro! Não tem dentro! Vai, Cot! Cheers! O copo sumiu, Zodcast! Aí, a gente tá dando pra ele! Aí, cara! Aí, atrás, ó! Aí, atrás da garrafa aí, ó! Pé da geladeira! Achei! Aê! É! 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 Você não fica assim, banana ali! Uma banana! Não, não! Escola uma banana madura, uma panela de tefal, uma manteiga de qualidade! Sandrinha! É! 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 Olha como eu ponho! Eu sei que eu faço, cara! Eu limpo a bordo do platon do momento que tá de ponta-cabeça! Eu sei que tá de ponta-cabeça! Mas inclusive pessoal, se vocês estão curiosos para ver essa receita mais de perto, a gente teve o prato principal que é sobre mesa agora, mas a gente vai lançar um quadro novo chamado Chef Solias Special. Então, mas next one, o Chef a gente já sabe, agora eu quero mudar outra coisa, crítica, porque eu morei muitos anos na Itália, então eu conheço a cultura italiana muito bem, eu quero explicar para todos vocês o que aconteceu na semana passada, não sei se é uma coisa muito séria, mas é uma coisa que todo mundo vai ficar sabendo, o caso do Robinho ali foi uma armadilha para ele, depois explico no vídeo, vou até falar umas coisas italianas, eu cresci na Itália, então eu posso falar, Albânia, 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 a mulher na Itália, são as mulheres que atacam os homens para, depois explico, nosso potencial, por favor. Abaduei, foi dois a um, foi dois a um, aliás, um a zero, um a zero, mas poderia ser mais, eelia, né. Mas ganhamos. Após a lazer tem que ir no forno, sabe? Essa aí ainda não funciona, fazer ali na... Você tá fazendo o airfryer. Não é frio, né? Eu vou jogar fora. Eu vou vender pro número 13, pra uma bag. Pô, sabia que eles tão substituindo o forno pelo airfryer? Tem local que eles vão até tirar o forno e colocar o airfryer? Já tem, já é do item. É uma merda. Eu falo do meu coração, cara. Desculpa, nunca. Por que você não sempre é crítica, cara? Porque eu falo, eu tenho, faço e eu vou, cara. Sim, sim. Marcos, escuta. É o uso próprio. Não, não, mas você não aceita crítica. Eu conheço, eu vi, eu provei aqui. Feito numa panela é muito melhor que feito numa airfryer. Não vem discutir com mim, nem quero tirar desse ponto, cara. Pra essa onda. Cada um tem seu gosto. É micro-ondas, Sandrinho. Quem sabe comida micro-ondas? Uma merda. Eu adoro. Porque, gente, o Sandrinho, cada um tem... E o macurinho, o quanto e tudo. Porque o Sandrinho é um tipo de chefe que não usa as coisas. Tá vendo? Eu sei. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. Eu sei isso, os irmãos devem fazer pra ganhar dinheiro, mas se eu não tenho, você vai parar o teu gás e fazer assim, fitinho. E se tu cara de ação me passa, saca o tempo e vai bater na pessoa. Eu acho que tá bom. Eu não sinto falta. Maca Traponesse. Maca Traponesse. Maca Traponesse. Maca Traponesse. Maca Traponesse. Olha aí. Olha aí. Olha aí, 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 olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Então, galera, são essas mensagens de hoje, bem curtinhas, e nós vamos então despedir e despedir de vocês e já sabem, né? É uma velha história. Aí você fala, na sequência! Tchau. 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 Brasil ganhou! Brasil ganhou! Brasil! Viva! Brasil! Obrigado.